Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo para o canal. Hoje eu quero trazer para vocês 10 passos para você organizar qualquer espaço. Qualquer espaço que você tiver aí para organizar, você vai utilizar esses 10 passos. Então vem comigo para o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido para se inscrever e também me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu sou dona de casa e também personal organizer e vim aqui trazer para vocês essas dicas valiosas. Então bora lá para a dica número 1. A dica número 1 é você estabelecer um tempo que você vai organizar determinado cômodo ou ambiente ou espaço ou móvel. Por exemplo, o guarda-roupa. Ah, eu vou organizar o meu guarda-roupa, então eu vou estabelecer 30 minutos. Eu vou estabelecer 1 hora. Então estabeleça um tempo, coloque um cronômetro ou um temporizador para ir diminuindo esse tempo para você ficar mais focada. Esse temporizador vai te ajudar a você ficar mais focada, a você eliminar as distrações e você vai ter uma produção bem legal. Então invista nisso, pense nisso. Escolha aí um tempo que você vai conseguir se dedicar. A dica número 2, você vai escolher a parte que você vai organizar. Por exemplo, ah, eu quero organizar o meu quarto. Então você vai fazer um planejamento dessa organização. Por exemplo, eu quero organizar o meu quarto. Então no meu quarto tem guarda-roupa, tem cômoda, tem escrivaninha, tem mesa de cabeceira. E aí você vai por partes. Por exemplo, eu vou organizar de segunda a sexta. Então no sábado eu vou pegar 4 horas e vou organizar. Vou organizar em 1 hora. Então você vai fazer um planejamento dessa organização. Pega mesmo, papel, caneta ou então anota no seu celular a forma que você achar mais fácil. E aí você escreva, né? Você pode pegar um post-it e escrever. Sábado eu vou organizar das 14h até as 16h meu guarda-roupa. E vou começar pela gaveta. Então a gaveta número 1. Aí depois terminou a gaveta número 1, vai pra gaveta número 2. E faça esse planejamento da sua organização. Não tire tudo do guarda-roupa e faça essa organização. Vai aos poucos, tá? Vai aos poucos. Estabeleça o tempo, escolha o lugar direitinho e vai fazendo essa organização. Ah, eu não posso todos os dias. Então uma semana você organiza essas gavetas. Outra semana você organiza o cabideiro. Ah, eu vou organizar na cozinha. Então uma semana é esse armário. A outra é essa porta. A outra semana é essas gavetinhas. Então organize, planeje a sua organização. A dica número 3 é você tirar a foto do antes. É muito legal você tirar a foto do antes. Porque às vezes você não tira, você pode esquecer e você pode ficar insatisfeito com a sua organização. Só que quando você tira a foto do antes, você vai ter um registro de que sua evolução foi muito boa. Você vai ver que a organização que você fez, mesmo que não ficou igual a gaveta da Persona Organize, igual a gaveta da Influência, do Pinterest, você vai ver que teve evolução. Sim. Você vai ver que melhorou, que está melhor do que antes, que valeu a pena ter mexido. Então é muito legal você fazer a foto do antes e do depois. Não se esqueça de tirar a foto do antes. A gente sempre esquece. Mas é muito importante para te motivar a ver que você fez algo muito precioso e muito valioso. A dica número 4 é você fazer uma triagem. Então o que é a triagem? Você vai esvaziar a gaveta. Por exemplo, se eu for fazer uma gaveta, eu vou esvaziando. Mas eu não vou tirar a gaveta e jogar tudo na cama. Eu vou tirando aos poucos. Por exemplo, eu vou tirar as luzes pretas, as luzes brancas, as vermelhas, aos poucos. Aí eu vou tirar só os garfos. E você vai fazendo, à medida que você vai tirando, você vai fazendo uma triagem. Como assim triagem? A triagem do que vai ficar e o que vai sair. Porque é muito importante também, nessa organização, você fazer uma avaliação do que está fazendo sentido para você e do que não está mais fazendo. Aquela roupa que você não usa mais, aquela roupa que não combina mais com você, aquela peça que talvez esteja estragada, aquela roupa que às vezes está quebrada, aquela vasilha que está sem tampa, que não está sendo utilizada, que está rachada, que você comprou e não gostou da cor. Então, o que você não estiver usando, você tem que retirar. Então, é a triagem. Ela é essa parte que você vai avaliar o que fica e o que sai. Então, você vai fazendo, você pode pegar três sacolas ou caixas para estar fazendo o que fica. Você vai colocar em uma caixa. Na segunda caixa, o que não vai ficar, que vai ser doado e o que não vai ficar, que vai ser descartado. Porque às vezes está rasgado, não está em condições de ser doado. Então, vai ser jogado no lixo, vai ser descartado. Ou é para reciclagem. Outra coisa também, às vezes você tem uma roupa nova, ou um jogo de xícaras, alguma coisa que você tem aí que você não está utilizando, que dá para você também fazer um dinheirinho. Então, às vezes dá para vender. Uma ferramenta que você comprou e não gostou, ou que veio errado e você enrolou e não devolveu. Então, o que você não está usando, você vai dar um destino para essa coisa, tá? Ou você vai doar, ou vai vender, ou também vai jogar fora, tá? Então, escolha aí, faça esse critério e não esqueça. Gente, já anota todas essas dicas que elas são valiosas e preciosas. Você vai ter um norte na hora que for organizar, tá? A dica número cinco é que depois que você esvaziou a gaveta, o espaço, a prateleira, você limpe ela, tá? Então, passe um álcool 70, passe um multiuso, deixe ela bem limpinha para ela receber essas peças que não são novas, mas estão como se fossem novas, né? Estão sendo renovadas ali naquele ambiente. Então, quando a gente limpa, né? A gente também traz até um sentido espiritual na nossa vida, igual quando na nossa vida a gente perdoa, a gente faz, é como se a gente estivesse limpando, né? A gente tirou as coisas ruins, né? Tirou o que não deve ficar, vai ficar só o que é bom, né? O que é bom para a sua vida e na vida material também, né? Você vai tirar aquilo que não é bom, vai deixar só o que é bom, que faz sentido para você e aí você fez uma limpeza, né? Você vai limpar aquela gaveta, vai tirar ali tudo e vai ser muito bom, tá? Essa sensação, aquele cheirinho, se você gosta de coisa cheirosa, limpe com a coisinha cheirosa. A dica número seis é você... Aquilo que foi... Que você tirou, né? Que você não vai mais ficar, que você vai doar, que você vai vender, você não procrastinar com aquelas sacolas ali na sua casa. Então, a dica número seis, ela é muito valiosa, ela é uma dica, assim, para a gente não procrastinar de tomar uma atitude com aquilo. Eu já vi pessoas, né, que tiram as coisas para vender, por exemplo, igual roupinhas de bebê, né? A criança cresceu, ela tem muita roupa, muita coisa boa que dá para ela fazer um dinheirinho. Então, não demore, procure pessoas para organizar um bazar para você. Tem pessoas que trabalham com isso, que só fazem... Trabalham com essas coisas de venda, né? De organização de bazar. Então, você pode procurar um bazar e levar para vender, né? Lá, porque aí você já leva. E não fique querendo, gente, às vezes um valor absurdo. Pensa bem, aquela peça estava parada ali. Então, se você ganhar cem reais, está ótimo, né? Melhor do que ficar parado, criando mofo. Às vezes vai rasgar, vai danificar o tecido. Então, você está... Mesmo que for pouco o valor para você, que você achar que é pouco o valor, aquele valor vai ser melhor do que nada. E vai estar gerando espaço, vai estar, né, renovando também a energia ali naquele guarda-roupa. Então, que a gente venha, né, ter essa mentalidade, não ficar muito apegado. Então, essa é a dica seis. É para você desenrolar essas coisas que tem para doar. Se é para doar, já doa logo. Coloque fotos na internet, coloque no seu status no WhatsApp. Doando. E põe uma foto lá. Quem quiser, vem buscar. Ah, eu quero vender. Então, estou vendendo. Tipo, coloca na internet, coloca no WhatsApp, crie um grupo, faça alguma coisa, entendeu? Não fique acomodado com essas sacolas ou caixas que você separou para doar, para jogar no lixo ou para vender, tá? Porque você vai estar junto. Tipo, você vai tirando de um lugar e vai colocar no outro, tá? Então, não resolve. Então, você tem que girar, agilizar. Então, determine um tempo, né? Nessa dica número seis, você vai determinar um tempo que você vai fazer isso. Tipo, eu tenho que vender isso essa semana. Eu tenho que vender isso até sexta-feira, tá? E estabeleça uma estratégia de venda, se você for vender. E se você for doar, também estabeleça logo um... Toma logo uma atitude. Tira foto, põe na sacola, coisas práticas, tá? Para você também não... Se for coisa muito complexa, a gente vai acabando, vai enrolando, vai enrolando. Não faz, não resolve, tá bom? Então, e desapega. Pensa que aquilo vai fazer muito bem para você. Não fique pensando... Ai, nossa, que prejuízo, tal. Não fique pensando nisso. Pensa coisas boas, tá? Coisas boas. A nossa mentalidade muda muito. A dica número sete é para as coisas que ficaram. Então, aquilo que ficou, você vai criar categorias. Por exemplo, se for uma gaveta de blusas, né? Então, você vai colocar... Você pode colocar por ordem de cores. Ou você pode colocar as blusas regatas. A fileirinha de blusa regata. A fileirinha de blusa com manga. Se for na cozinha. Aqui vai ficar as panelas. Aqui vai ficar só as vasilhas de plástico. Estabeleça categorias. Ou seja, famílias, tá? Aqui vai ficar o grupinho disso, o grupinho de aquilo, tal. Se for um quartinho de ferramentas. Aqui vai ficar as ferramentas que eu uso para o carro. Aqui vai ficar as ferramentas de parte elétrica. Então, separe por famílias, por grupos, tá? Essas coisas que vão ficar. Então, pensa sempre nisso. E a dica número oito é você escolher os organizadores que você pode usar. Para a gaveta tem organizadores tipo colmeia. Você também pode fazer caixinhas. Ah, eu quero organizar a gaveta na minha cozinha. Quero colocar os panos de prata em colmeia. Ou então, ah, eu não tenho condições de comprar comer agora. Tá difícil, tal. Eu vou pegar uma caixinha e vou forrar essa caixinha. E vou colocar lá dentro da minha gaveta. Outra dica também de caixinha são os potes de sorvetes. Eles são muito úteis. É de plástico, então não tem problema de molhar. Não tem problema com traça. Já o papelão já tem, né? Pode acontecer disso de dar barata, traça. Mas o poto de sorvete é muito útil. Então, você escolher esses produtos organizadores vai ser muito bom. Igual no quarto de ferramenta. Ah, eu vou colocar os pregos aqui. As buchas aqui. Os parafusos. Então, você fez a categorização, né? Bucha, parafuso e prego. E aí, depois você vai escolher o produto organizador. Ah, eu vou colocar em caixinhas organizadoras. Ah, eu vou colocar em potinhos de maionese, né? E aí, essa é a dica número oito, né? Que é escolher organizadores. E a nove é quando você for colocar de volta no lugar. É você deixar à vista. Tipo assim, o objetivo da organização é facilitar no seu dia a dia, né? É você ter uma gaveta mais prática. Que você abre e você consegue enxergar as peças que você tem. Por exemplo, uma gaveta. Como que eu vou deixar à vista? Colocar as peças em pezinhas, né? Ou em efeito cascato. De volta aparecendo aí na foto. Se você colocar uma blusa em cima da outra, você não consegue ver tudo que tem ali. Tá? Então, escolha uma maneira que fique visível. Ah, as vasilhas, né? Aquilo que você usa mais, deixa na frente. E o que você usa mais, deixa no fundo. E no caso de altura, né? Aquilo que você usa mais, deixa mais baixo. Mais nos seus olhos. No alcance das suas mãos. E aquilo que você usa menos, deixa lá no alto, né? No maleiro, por exemplo. Num armário de cozinha que é muito alto. Então, você deixa aquilo que você usa menos. Então, pensa nisso, né? Na localização aí das coisas com relação ao que você usa mais. E o que você usa menos. E também o que você... Pra você conseguir enxergar, né? Tudo que você tem ali. Ficar mais visível e prático no seu guarda-roupa. Ou no modo que você estiver organizando. E a última, né? Dica é pra você identificar com as categorias. Por exemplo, se você colocou, igual eu falei, o exemplo do potinho de maionese. Com os pregos. Então, pega uma etiqueta. Pega uma... Até essa fita crepe aqui, ó. Você pode, né? Tirar um pedacinho. Escrever. Identificar. Colocar pregos. Parafusos. Buchas, né? E colar no potinho. Colar na gaveta. Que são as blusinhas. Porque fica fácil. Pra você lembrar. Quando você vai colocar no lugar. Tá? E pra outra pessoa, né? Que às vezes não participou no dia da organização. Sabe onde que tá as coisas. Eu mesma, às vezes, esqueço. Se eu tenho uma caixa que ela é fechada. Se não tiver identificado. Eu esqueço. A gente tem que ficar abrindo pra ver qual que é. Né? Então, essas são as dicas. Dicas valiosas. Espero muito que vocês tenham gostado. E que você deixe aí também um like no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Beijo pra vocês. Boa sorte na organização aí.